Música Um oferecimento localiza. Alugar um carro é rápido, é fácil, é localiza. Falando de moda aqui na Louvre com a Mames, com a Lélia e hoje para falar dos vestidos curtos. Esses vestidos que hoje são tão usados, são vestidos bordados de paetê, como eles podem ser usados? Os vestidos curtos, Lélia, eles fazem uma festa tanto quanto os longos. São vestidos que às vezes se você não é a madrinha, não é o aparente muito próximo, por exemplo, de uma noiva de um casamento, e é um casamento muito chique, você pode sim com um vestido bordado que seja curto, que você fica mais à vontade e não fica aquilo tão formal. Os vestidos curtos que nós temos aqui na loja são lindíssimos, porque são bordados em pedrarias com motivos étnicos, motivos abstratos, tradicionais, assim como os lisos, Lélia, que são em tecidos puros, tecidos nobres. Então, eles fazem uma festa, uma noite, como fazem um evento especial, onde você quer estar bonita sem estar tão formal. Com certeza, a gente consegue com o vestido curto, realmente, um resultado final fantástico. E aqui vocês têm, além de muitos modelos, muitas cores. Sim, nós temos todas as cores, temos todos os tamanhos, vestidos decotados, vestidos mais cobertinhos, que tem uma manga, na verdade, é uma grande variedade que atende a todas as mulheres. Agora, vamos lá, agora vem uma parte boa pra vocês. Agora é um grande momento, momento de um preço especial. Exatamente, nós estamos fazendo um preço mais do que especial. Pelos vestidos que são, Lélia, pusemos qualquer vestido curto, bordado, de festa, por mil reais, que você pode dividir em seis vezes. São seis vezes de 166 reais, por um vestido de noite, vestido de alta costura. Gente, olha isso! Então, agora é a hora de você preparar aí o seu final de ano, que com certeza vem aí muita festa, muita coisa pra comemorar. Exatamente, venha nos visitar e também nos visite nas redes sociais, que você vai ver todos os modelos, muitos dos modelos que nós temos aqui. Vai ser um prazer recebê-las. Eu tenho certeza! Agora, a dica da Ponto X. Uma das especialidades da Ponto X são os bordados personalizados. Aqui, bordamos tudo o que você quiser. Mochilas escolares, kits de toalhas personalizados, tudo o que você quiser personalizar. Hoje, separamos pra vocês um kit, olha, bordado pra Alice. Aqui, fizemos uma combinação de cores de acordo com a estampa. E aqui no nosso sistema, desenvolvemos a sua ideia, que é o caso do Jair e da Detina, que vamos bordar um kit de fronha personalizado com corações. Traga você também a sua ideia aqui, pra Ponto X. Nosso horário de atendimento é estendido, das 8 às 19 e ao sábado, das 8 às 13. Avenida 9 de Julho, número 561. Quer mais informações? 3610-0484. Esperamos a sua visita! A dica da Unique Motors de hoje é o protetor de coluna, um item de segurança essencial pra todo motociclista, seja pra quem circula nas grandes cidades, como em estradas e circuitos também. O protetor de coluna é um item essencial na segurança de todo motociclista, visto que num caso de um acidente mais grave, a coluna está totalmente exposta. Hoje nós vamos fazer um teste aqui que não deve ser teitado em casa, tá bem, gente? Vamos lá! Pessoal, tá aí a importância do protetor de coluna. Prestem bastante atenção com falsificações que existem no mercado. Sua segurança e sua vida valem muito mais do que isso. E a sua segurança está aqui na Unique Motors, em Ribeirão Preto, na Avenida Presidente Vargas, 725. Música 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 Aqui na sala, de 35 metros quadrados, independência Center Mall, estamos com a proposta de fazer uma sala pra um cliente que trabalha com agronegócio na região de Ribeirão Preto. Então ele precisava de uma sala pra atender clientes, fornecedores na cidade de Ribeirão Preto. Então aqui, como vocês podem ver, a gente tem uma sala de 35 metros quadrados, onde a gente vai desenvolver um local pra ele. Com uma secretária que precisa ficar na cidade, que vai tramitar durante esse tempo com os negócios dele, ele precisa de uma sala de descanso confortável, onde ele possa receber um amigo ou até mesmo descansar durante a semana enquanto ele vem pra cá. E também uma sala de reunião, vai ficar mais na extremidade, onde ele possa receber os fornecedores e clientes. É importante ressaltar que às vezes as pessoas veem um ambiente e falam nossa, será que vai caber tudo dentro desse ambiente? Mas cabe. A gente tem uma sala de 35 metros. Com todas as propostas que a gente tem, parece que não vai conseguir otimizar o espaço e colocar tudo. Mas pra isso que serve o projeto, o planejamento, e pra dimensionar e localizar todos os pontos que o cliente deseja. Na verdade, muitas pessoas acham que conseguem fazer o planejamento só de visualizar. E o projeto tem essa missão pra cumprir. O projeto tem a missão de pegar a medida e adaptar no seu ambiente e fazer isso funcionar de maneira confortável e que tenha toda essa proposta do que o cliente quer. De poder colocar nesse espaço tudo o que ele quer e realizar isso. Então o que a gente vai fazer aqui é mostrar que nessa sala a gente consegue compor tudo isso que o cliente deseja. Proposta aprovada. Projeto pronto. Vou mostrar agora pra vocês o layout de como a gente definiu os 35 metros quadrados da nossa sala. Então aqui está. Três núcleos separados, mas ao mesmo tempo ligados pra uma circulação que não atrapalha nenhuma movimentação de qualquer um deles. Então a gente tem a sala da recepcionista. Nela está localizada o café, a água. Logo após vem o lobby, que é o espaço de relaxamento do nosso cliente. É onde ele vai poder ler um livro, tomar um suco, ou até mesmo só descansar. Porque a gente tem as poltronas, tem um armário, tem uma mesinha lateral e uma iluminação que vai trazer esse conforto melhor para ele. Logo após nós temos a sala de reunião. A sala de reunião está composta de uma maneira que todas as pessoas vão ter acesso ao televisor no painel e vão poder acompanhar projetos que são passados em notebook ou até mesmo alguma videoconferência que precisa ser realizada. E o lavabo então vai servir de apoio e suporte pra essa sala. Lembrando que todo o mobiliário, todo o material, toda a textura e as cores que a gente vai utilizar nessa sala vão remeter bem à questão da natureza mesmo. Entre tons de marrons, cores mais claras, inclusive terracota. Isso nós vamos deixar por conta da decoração, de materiais decorativos, por conta de tecidos que nós vamos utilizar nas poltronas e até mesmo tapetes pra dar aquele charme assim, bem de campo, que eu acho que o nosso cliente vai gostar. Bom gente, tudo especificado. Agora é arregaçar as mangas e partir para o próximo passo e trabalhar em campo. Inaugura em Ribeirão Preto o Independência Center Office Mall. Este grande empreendimento com um projeto fantástico onde se integra salas comerciais, lojas e uma praça de alimentação única. É um grande empreendimento no coração da cidade. Na Avenida Independência, 3840. Salas comerciais a partir de 28 metros quadrados e no mall, lojas disponíveis para locação. Venha fazer uma visita, conhecer o decorado. Uma sala linda que está disponível pra você. Todos os dias, plantão de vendas aqui no local, inclusive aos sábados e domingos. Mais informações? Entre em contato, acesse o site independenciacenter.com.br. Independência Center Office Mall. Esperando por você. Ficou sem carro? Não precisa esquentar a cabeça. A Localiza tem a maior e a mais nova frota que você pode encontrar. São diversos modelos de carro e com todas as facilidades que só a Localiza oferece pra você. São muitos os modelos e apenas com a sua CNH com mais de dois anos e o cartão de crédito você já pode resolver o seu problema. Não perca seu tempo. Procure a Localiza. Em Ribeirão Preto, o horário é estendido. No aeroporto Leite Lopes, o funcionamento vai das seis da manhã à meia-noite todos os dias. E na Avenida Maurílio Biagi, aqui na Agência Centro, você pode encontrar todas essas facilidades das oito da manhã às dezenove horas. Mais informações é pelo telefone 16 3913 2000. A Localiza vai com você! O NIC Motors, tudo em equipamento de segurança, também é concessionária autorizada a Suzuki. Capacetes, macacões, botas, luvas, jaquetas, calças, tudo para a sua segurança pessoal. Além de motocicletas de todas as cilindradas da marca Suzuki, você encontra aqui na Unique Motors. Entre em contato pelo telefone 16 3238 4343, ou aqui na Avenida Presidente Vargas 725, em Ribeirão Preto. Agora você confere a inauguração da Renove. Renove, decoração e bom gosto para você com a Ariadne, essa querida, que hoje, na inauguração da Renove, na verdade, não começa a iniciar um trabalho. Na verdade, a Renove, aqui hoje, é o resultado de um trabalho de sucesso, Ariadne. É um resultado de um trabalho de cinco anos, de muita dedicação, com atendimento, com os meus clientes. E hoje é um sonho que a gente está realizando, abrindo esse espaço e trazendo para os clientes com todo o carinho um mix de produtos, papéis de parede, cortina, persiana, forrorama. Estou abrindo hoje um espaço para estar atendendo melhor o pessoal, os arquitetos, os profissionais. Você realmente faz uma diferença. E a gente nota aqui que tudo, você vê, na hora que você compõe o papel de parede, por exemplo, acho que tem tudo a ver. Você está trabalhando, por exemplo, com persiana, porque uma coisa compõe a outra. Uma coisa compõe a outra. Hoje não tem como a gente trabalhar um ambiente isoladamente. Uma coisa puxa a outra. A tinta puxa o papel, que puxa a persiana, que puxa o adorno. É um complemento, um casa com o outro. Tem que ser tudo pensado. E nas persianas, a gente nota também que tem vários modelos, né? Temos, Lelinha. Hoje nós temos, das tradicionais, que são as de alumínio, a uma persiana com um toque de cortina. Gente, olha isso. Por isso é que essa menina é um sucesso. Porque você corre atrás das coisas, traz o que há de melhor em produtos. O teu sucesso, eu não vou dizer que está garantido, porque ele já aconteceu, já é um sucesso. Mas e esse lugar novo? Esse lugar novo vai ser um sucesso. pra você que ainda não conhece a Renove. Um endereço super bacana, eu acho legal a gente falar disso. Você até o ponto que você escolheu, Ariadne, você escolheu com carinho. Você tá, né? Você conseguiu até isso. É um lugar de fácil acesso. Até isso foi detalhadamente cuidado. Foi. Nós pensamos com muito carinho antes de inaugurar o showroom. A gente queria que fosse uma coisa acolhedora e que desse todo esse carinho pros nossos clientes e pros profissionais. A Renove tá aqui na Avenida Anhanguera. É importante a gente falar que é quase com a Fiúza, porque muita gente não sabe que aqui é uma avenida. Pertinho da Fiúza, Avenida Anhanguera 365. Vem conhecer a Renove. Eu tenho certeza que a gente vai achar um produto que vai agradar e vai deixar a sua casa mais bonita. Com a designer Paula Toro, minha querida, meus parabéns pelo seu ambiente. Você trouxe um quarto lindo e muito diferente. Isso. Aqui a proposta foi fazer um quarto encanto, né? Um quarto romântico, um quarto de moça. Então, assim, eu quis trazer uma proposta diferente em relação a posicionamento de imobiliário, como vocês estão vendo. E ficou muito diferente, muito bonito. A gente vê que existe um aproveitamento muito bacana de espaço. E fica aí a dica pra vocês que realmente é possível você sair dos métodos tradicionais. Com certeza. Isso é a proposta desse ambiente. Eu acho que sair um pouco da mesmice, de montar um dormitório quadrado, com aquela coisa, assim, de antigamente. Vamos dizer assim. Eu acho que isso é uma proposta nova, atual, uma pegada diferente. E eu acho que tudo pode ser feito num dormitório. desde as circunferências, que no caso está no espelho, a cama no encanto, cômodas em destaque, em termos de cores. Eu acho que isso é o bacana. Então, assim, o galho com o papel de parede, com o rosa antigo que está em alta, que está na parede, também é super legal. Acho que veio acalhar esse papel. Deu certinho. Agora, Kiko Danilo, um prazer, tá? Um querido, gente, da Tudo Novo, Móveis Planejados. Sabe aquela história de pai pra filho? Isso é a Tudo Novo? Exatamente, né? Estamos dando sequência agora nos móveis que o meu pai, há 40 anos atrás, já vinha atendendo vários clientes da alta sociedade. E agora a gente está novamente pra dar continuidade nesses móveis super requintados no mercado hoje aí. Que legal, Danilo. Gente, Danilo é um amor. E aqui, nesse ambiente da Paula Toro, você compôs esse ambiente com um painel? Isso, nós fizemos o painel de bosserri, né? Que são essas molduras que já estão voltando, né? Da década de 80, 90, e estão voltando agora pra gente, né? No nosso mercado atual. Dando um requinte nos quartos, nos dormitórios, e nas salas de estáres das casas brasileiras aí. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E a gente fez uma mistura de cores para mostrar que a gente pode ter um papel junto com pintura, não necessariamente na parede inteira. Então a gente brincou com esse efeito, papel em duas cores e papel em pintura. Que bacana! E em cima você também usou papel, porque às vezes, gente, você está olhando, você imagina que é uma parede, mas na verdade a gente nota que ele inclusive tem uns tons manchados. Sim, ele faz um efeito areia, né, para dar uma neutralizada nesse efeito mais colorido que tem essa parte inferior. Agora, Brenda, vamos lá. A gente vê que aqui, além de compor o papel com as cores, vocês trouxeram um lustre que ele é extremamente clássico e que compõe com o papel que é moderno, é isso? É isso aí, Lelinha. A gente usou essa peça, que ela é linda, e ela na composição com esse papel moderno, ela deixa o ambiente bastante contemporâneo, feminino, aconchegante. Então é uma peça que veio fechar o nosso ambiente, né, é a perfumaria, é como a gente vai decorando e enfeitando, e são os detalhes que fazem a diferença, né. Com o André, esse arquiteto talentoso, que fez um ambiente aqui maravilhoso, André, é um escritório chique! Muito obrigado, Lelinha. Sim, é um escritório. Esse escritório do ambiente da Renove, ele vem trazer o quê? Um espaço para acomodar o profissional no dia a dia. Então nós podemos não chamar só de escritório, mas um espaço de contemplação. Olha que legal! Quer dizer, é um ambiente bacana, que você traz aí a ideia para quem vem para cá ver, e é ao mesmo tempo funcional. Perfeito! Esse ambiente, além de ser contemplativo, né, a funcionalidade dele vem através do quê? O profissional que vem junto com a parceria da Renove, vem trazer seu cliente até a loja, e utiliza esse espaço para expor os produtos daqui da loja, e também seus projetos num bate-papo. E eu vi que aqui você usou muitos produtos da Renove, e em tons. Bom, gente, eu adoro, até falei para o André, que eu adoro esses tons de fende, de bege, e a composição que você fez ficou lindíssima. Muito obrigado novamente. Aqui foi muito fácil trabalhar, porque a Renove, ela tem bastantes materiais da tendência. Então aqui nós podemos acompanhar não só o papel de parede, mas também a persiana, e o elemento 3D que foi aplicado não só na parede, mas também no teto. Esse material é um material super atual, tendencioso, que vem buscar esse aconchego. E o mais interessante é que a aplicação da cor pode ser dada depois, não precisa comprar o material na cor. Então é muito fácil, é muito versátil trabalhar o ambiente. Então como você falou das cores, foi bem tranquilo. E esses tons, é o tom ribeirão pretano. Esse tom fende, esse tom que não é nem cosmopolita e nem do interior. Nós temos essa busca pelo conforto. E é a partir disso daí que a gente vai fazer essa composição de vários materiais, várias cores, mas sempre unindo essa pitadinha do ribeirão pretano. E com o chefe David Alexandre, é um prazer estar com você nessa noite tão especial. E a gente não podia perder a oportunidade de saber do chefe, que traz tanta coisa bacana. Como é que foi montar o cardápio? O que você montou pra essa noite? Então, nós fizemos um trabalho mais com canapés frios, algumas coisinhas quentes, umas brusquetas. E ela gosta muito do camarão, nossa contratante de hoje. E eu fiz um bobó e vou soltar agora um risotinho de camarão também. Foi muito bacana, a ideia foi legal. Servido em finger food, sistema de finger food. Bem bacana. Agora vamos lá, já que nós estamos com o chefe, a gente aproveita pra pegar umas dicas. O canapé, como é que é? É uma coisa legal pra ser servido? O que você sugere de dica pra quem está nos assistindo? Vai fazer uma recepção. O que é uma coisa bacana pra servir pra aquela pessoa que tá em casa e precisa sair correndo pra, de repente, fazer um aperitivo? Olha, tem um monte de coisinhas bacanas que dá pra fazer. Todo mundo tem uma batata em casa, né? Então, você fazer umas lâminas de batata, você tem uma latinha de atum no armário, faz uma patezinha de atum, numa lâmina, você coloca no pão, faz uma lâmina de batata, cozinha essa lâmina de batata com um pouquinho de sal na água, fica show, com um pouquinho de erva. Maravilhoso, um canapézinho simples, fácil, que todo mundo pode fazer em casa. Fica bem legal, uma dica bacana. Fica bem legal, uma dica bacana. Fica bem legal, uma dica bacana.